Igor Coelho de Oliveira sabe que as medalhas olímpicas estão praticamente fora de seu alcance. Mas abre um sorriso por já ter conquistado uma grande vitória, participar dos Jogos Olímpicos do Rio. Ele é o primeiro atleta brasileiro da história a conseguir classificação para o torneio olímpico de badminton, que pode ser considerado uma proeza, se levar em conta que ele aprendeu a jogar um esporte quase desconhecido no Brasil em uma favela. Ele deu suas primeiras raquetadas com apenas três anos de idade, dentro de uma piscina vazia que seu pai, Sebastião Oliveira, tinha construído no terraço de casa, transformando o local em uma escola de badminton para os meninos da região. O pai, que é ex-chapista de automóveis e que se formou em educação física, abriu com suas economias a escola, que batizou de miratos. Ele diz que o objetivo é, por meio do esporte, dar uma alternativa às crianças, que, iludidas pelo dinheiro fácil do tráfico de drogas, acabam ficando nas mãos dos criminosos. O nosso foco principal é justamente fazer a concorrência com o tráfico, fazer com que esse projeto sirva de exemplo para outras comunidades e se torne um projeto de utilidade pública. O próprio Igor conta que vários amigos que cresceram com ele, hoje vivem do tráfico nas favelas do Rio. Eu já tive amigos, eu já perdi amigos pelas drogas, uns foram mortos, outros viraram bandidos. Então, aqui também é a oportunidade de mudar de vida. Eu consegui, quer dizer, eu sou um exemplo para as crianças hoje em dia, por quê? Porque eu sou um exemplo, eu saí de uma comunidade, lutei, trabalhei e hoje estou dentro de umas Olimpíadas. Por que não as criancinhas que também são da comunidade, todo o Brasil, podem fazer a mesma coisa? Os alunos do Miratus ganharam 30 títulos em campeonatos pan-americanos, 20 sul-americanos e 3 europeus. Igor foi o único brasileiro que se classificou para os Jogos do Rio por sua posição no ranking mundial. Nos Jogos do Rio, o objetivo dele é ficar entre os 20 primeiros. Para isso, Igor espera contar com o apoio em massa do Morro da Chacrinha. Além disso, ele pretende aproveitar cada minuto na Vila Olímpica para conhecer seus ídolos, como os tenistas Novak Djokovic e Rafael Nadal, que agora são iguais a ele, atletas olímpicos.